Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, trova, continuando o vídeo de ontem. Galera, olha só, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, trova, eu tava só esperando esses patch novos aqui, trova, eu ia voltar pra raidar, né? Por que que eu vou raidar essa base aqui, galera? Como eu falei no vídeo de ontem pra vocês, eu vou raidar essa base simplesmente porque eu tava raidando uma base aqui perto e eles começaram a atirar, né, trova, me passaram medo. E aí merece, obviamente, né, trova, merece tomar um famoso raidzinho, né, bem? Ah, bamba! Dá que explode, viu? Boa! Ah, droga, tem uma porta de estilo lá, trova, eu achava que tava um oco aqui dentro. Ah, galera, complicou, eu vou gastar bom aqui só pra quebrar essas camas e essas fornas aqui, trova, vou deixar isso sem nada. Coloca um pouco aqui, coloca aqui. Vai, vai, sai, sai! Ah, bamba! Acho que o cara nasceu bem na hora que explodiu. Ah, platinho desgraçado, tô bom, não bem? Eu ia falar o nome estranho aqui, né, velho? Ainda bem que eu não falei, né, tropa? Vou colocar mais uma aqui só pra quebrar isso aqui, tropa. Eu achei que ninguém explodiu a bomba, galera. Que demora essa, meu Deus do céu? Galera, olha só, lembrando, tropa, as lives vão voltar ao normal agora, tá, galera? Porém, é no outro canal, tá, tropa? No canal de lives. Eu vou deixar o nome do canal, tropa, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá, procura o nome do canal aí no YouTube, tropa, Play Alpha Lives. E já se inscreve lá no canal, tá, galera? Lembrando que nesse canal de lives, tropa, é só pra fazer lives mesmo, tá? Lá é onde eu vou jogar com os inscritos, tropa. Lembrando que as lives agora vai ter uma qualidade bem melhor, tá, galera? Opa, o lootzinho até é bom, galera. Vou guardar isso aqui no cofre, tropa. Ah, agora dá pra travar a loot, né, tropa? Dá pra travar a loot, boa. Deixa eu colocar pra fabricar pólvora aqui. É, eu coloco fabricar pólvora, aí fica travado, né, tropa, o loot. Aí o cara me matar aqui não pega nada. Será que isso aqui nem compensa levar pra base, não, tropa? Aí o ferro coloca... Isso aqui, cadê? Pronto, madeira já foi também. O que mais? A pólvora tá indo pro quadro liberador, liberador. O protinho desgraçado. Logra, eu volto aqui pra terminar de uipar a minha base. Quer dizer, a minha base não, né? Voltar pra uipar a base que eu tinha raidado, né, tropa? Foi essa base aqui, galera, que eu tava raidando e eles começaram a atirar ali, né, tropa? Tô trocando PVP e acabaram me assustando, né? E já sabem, é que quem assusta o alfa merece, né, tropa? Merece um raidinho, né, bem? Vou voltar lá agora, galera, vou esperar isso ficar off. E assim que ficar off, já sabem, tropa, vai acordar na praia, bem. Ali, tropa, eles tão ali ainda, já uparam aqui pra ferro. Opa, tá off, olha lá, tropa. Olha a cabecinha dele ali, ó. Ei, Platinho! Já vai tomar o famoso hoje, bem. Vai acordar na praia, Platinovski. Lembrando que o Lestland atualizou, né, tropa? Só que, enfim, galera, o Leste é Leste, né, tropa? Ah, alfa, tem muita coisa nova no jogo, alfa. Fala pra gente sobre a atualização do Leste, alfa. O que é que vem de novo no jogo, tropa? Nem esquenta a cabeça com o que vem novo no jogo, porque qualquer coisa que venha no Leste de novo, você tem que gastar dinheiro pra poder usar, tá bom? Então você não vai conseguir usar, Platinovski, a não ser que você gaste 300 reais, cria um celular pra você ir, um celular mod, e aí você vai conseguir liberar todas as formas. Ah, bando! Vou quebrar a parede de pedra aqui, de madeira, troca, só pra ver se aparece alguém, né? Às vezes ele tá jogando com outra pessoa e a pessoa tá on. Vou esperar, galera, se não aparecer ninguém aqui, eu vou começar a raidar, tropa. Vou quebrar essa porta aqui também, colocar mais duas bombas. Vou colocar três logo de uma vez. Ah, bando! Então, galera, eu ia até trazer um vídeo pra vocês hoje, na parte da manhã, tropa, a respeito aí dessa atualização do Leste, né, tropa? Só que daí eu pensei bem, galera. Aí, tropa, aparentemente não apareceu ninguém aqui ainda, eu tô fazendo as 100 bombas a hora aqui, e vamos começar a raidar, tropa. Já que não apareceu ninguém, vamos fazer esse pratinho acordar na praia, né? Olha lá, tá off aí, tropa, tá dormindo? Até agora não acordou e vamos começar a raidar, galera. Então, tropa, como eu falei pra vocês, tropa, eu ia trazer um vídeo pra vocês hoje sobre essa atualização do Leste, porém, preferi nem trazer, galera, nem falar dessa atualização aí, tropa, porque qualquer coisa novo que venha no jogo, você tem que gastar de dinheiro pra poder usar, né, tropa? É uma coisa meio complicada, um jogo literalmente 100% de petróleo. O Leste é um jogo 100% pra tu ir, né, tropa? Você não consegue fazer absolutamente nada sem gastar dinheiro, tropa. E pra nós que é criador de conteúdo, galera, seja quem for, tropa, eles literalmente não tão nem aí pra quem cria conteúdo de Leste, tropa. A gente literalmente faz propaganda do jogo de graça, galera. De graça não, né, porque você tem que pagar. É a mesma coisa, galera, que você... Imagina um Gustavo Lima da vida. Aí ele tá lá com a fama dele, ele chega na empresa, ô, empresa, você quer quanto pra mim... Quanto que você me cobra pra mim fazer propaganda da sua empresa? É tipo isso, tropa. No Leste funciona dessa forma. É por isso que muitos criadores tão saindo fora do Leste, tropa. Ah, bamba! Pra gravar vídeo de Leste, galera, ainda mais eu que jogo sozinho, querendo ou não, tropa, a maioria dos servidores, tropa, tem que comprar aquele lootzinho, tropa, que é o sufur, ferro, madeira com pedra, essas coisas, tem que gastar dinheiro, tropa, pra você conseguir gravar o vídeo ali, tropa, no início do servidor. Deixa eu quebrar lá o seu aqui. Você tem que gastar dinheiro, tropa, pra poder comprar as coisas dentro do jogo, pra poder ser mais rápido, né, tropa? Porque em questão de minutos, a galera toda já tá com base grande, base de festa, essas coisas. Enfim, tropa, aí você vai conseguir gravar vídeo somente lá por... o segundo ou o terceiro dia, depois que você já tem dinamite, essas coisas, né, tropa? Isso se você não tomar raid antes, né? Tem que terminar de raid logo isso aqui, tropa? Fazer muito barulho. Beleza. Faltam mais duas só. Ixi, eu acho que vai faltar... Ah não, tá fabricando ainda. Boa. Quebrou, boa. Olha o pratinho desgraçado dormindo lá, ó. Acordar, pratinho desgraçado! Tá na hora, bem, acordar na praia, né? Ele vai acordar sim, tropa, só que é na praia. Quebra, quebra. Boa, aí, ó. Vai acordar naquela bomba ainda. Vai explodir com bomba, coitado. E esse vai me xingar demais, tropa. Ele já tava me xingando aqui antes. Tava me xingando só porque eu vim aqui na base dele perturbar, eu quebrei as forjas e ficou me xingando, tropa. Agora ele vai xingar mais ainda. Certeza que ele vai falar pra mim que eu não tenho o que fazer. É o segundo cara, tropa, porque o Raido... Do outro ver o Raido é um cara e ele ficou falando, você não tem o que fazer não, cara. Pelo amor de Deus, deixa minha base em paz, bem. Eu falei, não, pratinho. Ninguém mandou você dormir. Dormiu, a base sumiu. É assim que funciona, né, tropa? Então, galera, como eu tava falando pra vocês, né, tropa? Eu vou juntar o luxo todo aqui, galera. Eu vou esperar amanhecer, daí eu mostro só o luxo já arrumadinho pra vocês, tá bom? Como eu tava falando pra vocês, galera, o Leste, pra quem cria conteúdo, tropa, se você quer criar um conteúdo legal, um conteúdo que chama atenção, né, tropa, divertido, você tem que, querendo ou não, tem que gastar dinheiro no jogo, tropa. Comprar... É, como eu falei pra vocês no começo do servidor, né, tropa? Comprar minério, essas coisas. Porque se você... Assim que você entra no servidor, tropa, se você quiser gravar vídeo no início ali, é, raidando base, essas coisas, a galera que tá começando, ou você compra minério, ou você vai gravar vídeo somente no terceiro, quarto dia. Aí, pra mim que... Posso... É, postava, né, tropa? No caso, dois vídeos por dia. Não tem como, né, Pratinovas? Ainda antes dava, né, tropa? Eu não precisava gastar dinheiro, né? Eu conseguia ainda rapidamente farmar ali e gravar vídeo pra vocês dois vídeos por dia, tranquilamente. Só que era vídeo de 10 minutos, né, tropa? Porém, galera, se você grava vídeo todos os dias, postar vídeo no canal, tropa, é muito difícil você conseguir vídeo todo dia. Principalmente pra quem joga solo, né, tropa? Então, Pratinovas, resumindo a história, né, bem? Tem que gastar dinheiro, tropa, querendo ou não. Tem o cofre também, né, se você não quer comprar minério, de qualquer forma, tem o cofre ali que a gente tem que comprar pra poder gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro, né, tropa? Enfim. Ó, o Pratinovas esperando sair aqui, ó. É, Pratinovas, você quer dar a esperança aí? Vai me liberar, vai morrer com a bosta. Não, meu, você quer comprar, pegar loot, Pratinovas? Você não vai pegar loot, bem. Temos um assunto, né, Pratinovas? Querendo ou não, galera, pra gravar vídeo de leste você tem que gastar dinheiro, tropa. Querendo ou não, né, bem? Tem aqui o cofre pra... Deixa eu mudar esse gabinete aqui que se ele raidar essa parede de pedra ele vai gastar loot à toa, coitado do Pratino. Vai tomar o famoso prejuízo, bem. Então, vambora. Acho que ele não vai raidar, não, porque eu quebrei os baús. Vou ter deixado ele só pra zoar com ele um pouquinho, né, tropa? Ó, galera, tava triturando as coisas aqui e olha só, o Pratino acabou de me mandar mensagem, ó lá. Ô, cê é chato, hein? Não tem o que fazer, não. Que respeitou, ó, bem. Acalma, meus Pratinovas, que acordou na praia, bem. Não se preocupe, Platino, ó. Cê acordou na praia, aproveita e toma um banho, bem. Cê tá fedido, Pratinovas, aqui. Cê tá muito fedido, bem. Tá fedendo Platina queimado que morreu na bomba, né, tropa? Tá fedendo Platina e explodido. Tá fedendo pólvora, coitado Platina, meu Deus do céu. Explodiu, bichinho. Morreu igual bosta, bem. Mas é isso, né, tropa? Platina, coitado. Ficou bravo, vou ali agora raidar os vizinhos dele, né, tropa? Continuando o que eu tava falando pra vocês, tropa, a respeito do Lash, é uma empresa, galera, que pra criador de conteúdo, por mais que não querem gastar dinheiro com criador de conteúdo ou qualquer outra coisa, tropa, pelo menos o suporte deveria ter, tropa. Deveria não, é o mínimo, né, tropa? O que deveria ter era o suporte pra quem cria conteúdo, né, tropa? Não importa se é um canal grande ou um canal pequeno, quem cria conteúdo tá fazendo propaganda do jogo, tropa. E automaticamente deveria, né, tropa? O mínimo que eles deveriam fazer é dar suporte pra esses criadores de conteúdo, né, tropa? Por exemplo, galera, o suporte que eu falo é, por exemplo, reportar um hack. Um criador de conteúdo tá ali gravando um vídeo, fazendo uma live, alguma coisa, morreu pra um hack ou... Enfim, qualquer coisa ali, tropa. Ele tem um printzinho, tem a foto ali, um vídeo, alguma coisa. Ele deveria ter alguém, tropa, responsável pra eles pegar e mandar esse vídeo direto pra pessoa pra pessoa tomar banda ali na hora, né, tropa? Só que a única coisa que acontece, galera, você tem que pegar nascer na cama, não é voltar aqui e pegar o loot. Só que o que acontece, galera, eu, por exemplo, já fiz várias vezes, tropa. Eu peguei vídeo e print de hacker ali e mandei pra eles, tropa. Eles foram responder uma semana, uma semana e meia depois. Depois que já acabou o servidor, esse tipo de coisa aí, que eles vão responder lá no e-mail, né, tropa? E responde uma coisa nada a ver com o que você falou. Enfim, tropa. O cara acaba nem tomando ban, né, galera? Essa é a verdade, é a questão, né? Eu mesmo tomei ban na minha conta do iPhone, tropa, responderam ali até responder meio rápido, eu achei até estranho. Porém, até hoje, a minha conta tá do mesmo jeito, tropa. Tá banida até hoje, nunca devolveram a minha conta, né? A minha conta do iPhone é a principal, a primeira conta que eu falei do Leste. Até hoje ainda tá banida, né? A minha conta do... Essa... A outra conta também minha que tinha sido banida, né, tropa. A segunda conta principal também tinha sido banida por três dias. Não sa... Não... Simplesmente não falaram o porquê foram banidas. Devolveram até meio rápido ali, né, tropa, a conta. Porém, não sei o motivo de qualquer, tropa. Simplesmente não tem suporte nenhum o jogo, tropa. Nenhum mesmo. Tem os... Os moderador, né, tropa, que tem... Tem um moderador BR, dele agora. Faz um trabalho muito bem feito, tropa. O problema é que ninguém escuta os moderador também, né, tropa. Os caras da empresa mesmo. É como eu falei pra vocês, tropa. É incompetência total. Olha isso daqui, tropa. Tá vendo? Tá faltando uma caixa de... Uma caixa de estrela daqui, ó. E eu que fiz a sala de... De senha aqui, né, tropa. Então deveria ter uma caixa de estrela. Sabe por que que não tem? Porque tem um rack, tropa, que ele fica entrando aqui por baixo dessa sala e ele faz essa sala de senha aqui, tropa, toda hora, tropa. Literalmente toda hora ele faz essas senhas aqui, essa caixa... Essas salas de senhas sem precisar de abrir a sala. Porém, tropa, como ele é um rack, o jogo não entende que ele é um rack e foi lá e fez a sala, quebrou as caixas. E o que acontece? A cada 15 minutos as caixas respawnam. Olha o outro bug aqui, ó. A cada 15 minutos, tropa, as caixas respawnam. Se ninguém fazer aquela sala ali, a caixa fica respawnando toda hora. Ou seja, o hacker fica fazendo aquela sala de senha ali 24 horas por dia, tropa. O tempo que ele quiser, quantas vezes ele quiser. E a terceira vez que acontece isso daqui, tropa. Eu não sei por que isso daqui. Mas eu acho, galera, que ele fica bugado só pra mim. Porque esse carro ele tava aqui em cima já tem um tempão. Passou muita gente aqui que ficou trocando PVP e ninguém nem deu moral pro carro. E é um carro amarelo, né, tropa? Ele é bom pra você sair e farmar esse tipo de coisa, pra você ir raidar. Então eu acho que ele não fica bugado pros outros, tropa. Ele fica bugado só pra mim pro lado de fora. Pra quem tá outra pessoa, né, tropa? Outro player que tá passando ali, eu acho que ele fica pro lado de dentro. Ele não mostra pro lado de fora pros outros players. Ou simplesmente ninguém quis pegar, né, tropa? Mas eu acho meio difícil, viu? Se você ver um carro assim, eu pego na hora, velho. Tô terminando de fazer o Avene aqui que eu tava fazendo ele antes já com a 12. Aí a 12 quebrou, voltei na base, peguei a SMG e agora vamos terminar de fazer ele. Tá quase morrendo já, ó. Morreu. Então, dois tirinhos já era. Aí ele já morre logo uma vez. Boa! É, como eu tô falando pra você também, tropa, lá no canal secundário, tropa, eu vou fazer live de todos os jogos, tá, tropa? Desde Free Fire, PUBG, vou jogar vários jogos, tropa. Eu vou jogar pra me divertir mesmo, tá? É por isso que eu não quero misturar os dois canais, tá, tropa? E o outro canal já é próprio pra live, né? Bom, tava andando aqui no mapa, né, tropa? Procurando base pra raidar e olha só a base que eu acabei de encontrar aqui. Olha esse bug, tropa. Ou é bug ou é hack, né? Mas é bem provável que seja bug, né, tropa? Ou os dois, enfim. Deve ser um pouquinho de hack e um pouquinho de bug, né, tropa? Os dois, um pouquinho de cada. Acho que é o que mais tem, né, tropa? Os cadeados da base, tropa? É esses cadeados aqui, ó. Dessa base, ó. Vocês podem ver, é como se a base estivesse ali, ó. Pode ver que a porta tá aqui, só que o cadeado tá longe, ó. Comecei a quebrar umas portas aí, galera, pra ter certeza, porque eu não fiquei meio assim, tropa. Será que é daquelas portas mesmo, esses cadeados? Olha lá, eu quebrei com o telo ali, né, tropa? As portas. E os cadeados que tavam aqui sumiu, ó. Então, os cadeados que tá aqui são os cadeados daquela base lá, tropa. Só que é o flash day bug da Ferrax, né, bem? Ou melhor. Flash day boss da Ferrax de novo. Meu amigo João Canabrava. É muito bug, bem. Eu tava lá na base, tropa. Tinha que fazer sala de cartão e eu vi que um cara morreu pro gordão aqui, tropa. Ah, o luxo dele ali, ó. Boa! Ele não fez a sala ainda não, boa. O luxo dele é esse aqui, ó. É, boa, tropa. Pegamos o SMG. Pegamos o luxo dele todo, né? Tomara que tenha... É... Tem, tem, boa. É a máscara, né, tropa? Ficar cuidando aqui que ele vai voltar aqui, galera. Fazer essa sala aqui acelerada aqui, bem. Opa, cartãozinho roxo. Boa! Valeu, Pratinho. Muito obrigado pela luta. Muito é nóis. O Esper já vai resetar a Trail Zone daqui a pouco já também, galera. Tem que ficar cuidando, né? Esperando. E eu tô esperando pra iniciar o servidor Bloid também, galera. Tô com muita vontade de jogar o servidor Bloid. Vontade não, né, tropa? É... O servidor de melhor pra jogar, né? O FURIA é meio complicado, tropa. É muito... Pessoal... Na verdade, qualquer servidor que você tenha, né, tropa? Hoje em dia tá meio complicado de jogar. Mas é muito player tóxico, tropa, que tem no servidor FURIA. É um xingando o outro. Enfim, galera. É meio complicado o negócio aqui, viu? É muito complicado, velho. Bom, vamos vazar daqui, galera. Vamos acelerar pra base. Vamos ver se o partido não tá vindo aqui, né? Vou guardar esse loot aqui bem rapidinho, tropa, porque já já aparece alguém. E aí vamos esperar, né, galera? Vai resetar já. Ó, passando aqui, tropa. Acabei encontrando uma base boot. Vamos pegar o lootzinho dela. Abamba! Eu tô com o loot de bomba, tropa, no cofre aqui, mas eu acho que eu vou ter que ir... Caramba! Abamba! Eu tava com 20 bombas, tropa. Eu tô procurando base pra raidar. E aí não vai ter espaço pra guardar o loot aqui, ó. Ah, mas sobrou 5 bombas. Eu vou guardar o... As 5 bombas no lugar da coisa aqui, tropa. Da 5 bombas. Steel, né? Steel é mais importante que 5 bombas. Bom, galera. Começando a fazer sala de cartão agora, tropa. Acabou de mudar a trade zone, já tô no outro dia aqui, tá? E agora vamos começar a fazer salinha de cartões, né, tropa? Vambora, bem. Acelera, acelera. Vambora, tropa. Tomara que venha... Pelo menos uma C4, né, galera? Se vir em C4, tá bom. Eu vou fazer macumba, galera. Macumba, lelê. Macumba, lelê. Venha! Salinha de aeroporto. Eu vou pegar uma bazuca em você. Bazuca? C4? Enfim. Eu acho que vai vir em C4, tropa. Ih, meu Deus do céu. Eu tenho nem caixa de estrela pra te desgraçado. O que que é isso, meu Deus? Ó, coisa nova que vem no jogo aí, ó. Só porcaria, tropa. Meu Deus do céu. Esse aqui não sei o que que é. Também não sei, ó. Esse novo track ali também. Não sei pra que serve. Ué, é Vc4 ou eu tô louco? Caraca, tropa. Vc4? Vc4 e raçador 762, ó. Boa. Ah, não sei, galera. Eu ainda prefiro o Lash quando ele era daquela época lá que não tinha as coisas tão fáceis na sala, né? Mas é isso, tropa.